De um lado uma pedra traumatizada Fugindo dos carinhos de uma queda d'água Essa pedra já sofreu demais da trincada De tanto quebrar a cara Mas a água é insistente e jura que sara Com um beijo de boca molhada Eu era pedra, você era água Você me amava e eu não via Batia, batia e o peito não furava Eu era pedra, você era água Você jurou que me ganharia E eu que não queria, tô apaixonada Nadando no amor de braçada Nadando no amor de braçada De um lado uma pedra traumatizada Fugindo dos carinhos de uma queda d'água Essa pedra já sofreu demais da trincada De tanto quebrar a cara Mas a água é insistente e jura que sara Com um beijo de boca molhada Eu era pedra, você era água Você me amava e eu não via Batia, batia e o peito não furava Eu era pedra, você era água Você jurou que me ganharia E eu que nem queria, tô apaixonada Nadando no amor de braçada Nadando no amor de braçada E eu não via Eu era pedra, você era água Você eraしまante, você era água Eu AMENDO NO Mega